É um prazer em que eu estar aqui no Parque da Chaca do Jockey porque nós temos alguns problemas, por exemplo, lá no Recife inclusive tem um terreno assim maravilhoso para fazer um parque e aí vamos fazer só edifício, só edifício Uma cidade não pode ser só feita de edifício, então... A história da luta pelo parque começa há uns 30 anos já As primeiras pessoas que se mobilizam a preservar essa área, elas passam a se preocupar por conta das enchentes O terreno era do Jockey Club, aqui foi um espaço de treinamento para cavalo e que na década de 70, acho que ela começa a desativar Então no final do governo do Serra Pucassado começa a aparecer muito projeto de condomínio, de shopping, de loja E qual era o grande medo da gente? Os caras que tinham essa dívida, trocar a dívida com as construtoras para poder construir essa história O que a gente vem discutindo inclusive nesse período recente é a elitização do entorno Então vai verticalizar, está verticalizando E nesse período que a gente vem discutindo o parque, muita gente com uma visão distorcida de parque Querendo um parque controlado, controlando a entrada das pessoas Quando a gente propõe a pista de skate, a gente é muito combatido aqui na região Muita gente combate porque entende que skatista é gente não desejada, é gente que vai trazer problema E bombou esses dias todos e uma coisa que a gente discutiu é A cultura do skate é uma cultura que agrega a gente, gera emprego, produz novidade, produz educação A molecada se associa, a molecada se ajuda, cria uma rotina de convivência, a gente que está junto A gente quer skate aqui dentro, a gente quer essa molecada aqui dentro O mar e sol, gira, 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 sol A pista é muito louca, tipo californiana mesmo É da hora, mano, iniciativa da hora do governo para a criança daí aprender a dar a skate O nível dessa pista é outro, é gringo, não é uma comum que nem... que tem quarter, spine O Butantan aí vai ser bom então também O Butantan para a região com certeza vai fortalecer muito Não tinha, tem o céu Butantan que é próximo daqui, que era o que representava mesmo, o Butanclã Só que essa pista, o modelo dela é muito diferente do Butanclã Mano, essa pista aqui ficou muito bem projetada, é uma pista que todo mundo esperava aqui há muito tempo Eu sou da região aqui, moro, puta, faz uns 15, 16 anos e a gente saia muito pra andar em pico de rua mesmo, tá ligado? Que o tempo te atropela, o tempo não para, o tempo não espera não, nunca não, que o tempo te atropela Eu queria primeiramente agradecer aqui a edição, a quinta edição da revista Vai da Pé Conselho aí, sugiro que todos venham aí E a gente fala aqui diretamente do Parque da Chácara do Jockey Onde tivemos a inauguração aí da quadra poliesportiva e da pista de skate E o hip hop foi, vamos dizer assim, respeitado com essa estrutura aí Pra gente poder demonstrar e chegar mais perto das pessoas com o mínimo de qualidade Pra convocar todos pra chegar junto com o hip hop e ocupar o parque que o parque é da nossa população A gente pede aqui também que todos que puderem chegar e somar na construção desse parque que tá apenas começando Como a gente do Hip Hop tá solicitando a casa de Hip Hop pra nossa comunidade do Butantã E região, zona sul, zona oeste, todos somos um, certo? Viva! Viva vai da pé e sempre vai da pé porque o rap é assim que é A gente como movimento era desrespeitado, era desconsiderado, né? Então essa é a ideia da comunidade participar, de ter uma atividade participativa, de ter discussão com a comunidade Nas últimas gestões não existia, então tinha uma coisa de cima pra baixo mesmo, né? De fazer o que eles quisessem aqui no espaço e a gente tem que reconhecer Então aí não é, não tô defendendo o governo, não tô defendendo o prefeito, mas a gente por justiça reconhece O compromisso dessa gestão em garantir a reserva do espaço, que é o decreto de utilidade pública Quando o Kassab saiu, venceu o decreto Então se a prefeitura tivesse um outro projeto pra cá, achasse que era mais interessante passar pra iniciativa privada mesmo junto com o Jockey Fazer condomínio, tava feito, não tinha mais o decreto de utilidade pública, era só abrir e fazer Da foda quer um bolso escuro, é tão madura o saco de joar, da boca e cada seu olhar loucuro, e do carros de um burro caixá Pele macia é carne de caju Salimba doce, doce é meu doce Vida morena, fruta vinda, esteporana Calma, 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 calma O povo que quer escutar Vida morena, fruta vinda, esteporana Calma, 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 calma Vem, 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 vem Eu quero que o salva O parque se constituiu desse jeito Ele tem que permanecer distribuído Público, participativo e popular